Oi, boa noite! Boa noite a todos aí que já estão chegando, já tô vendo algumas pessoas já entrando, né? E, gente, boa noite! Eu sou Karen Sarmento, vamos aí chamar os amigos Vamos aí chamar os amigos pra participar da nossa live, que vai ser muito incrível Nós temos duas convidadas super especiais, clica no aviãozinho aí, vamos convidando as pessoas Vamos chamando, vou já chamar aqui a nossa convidada também Vamos esperar um pouco mais de adesão dos colegas, dos nossos amigos Estamos aqui com muito carinho, com conteúdo muito preparado, com muito carinho pra vocês Pra dizer, pra mostrar, pra demonstrar que vocês são especiais E que a gente quer muito vocês sempre aqui, essa troca de conhecimento, essa troca de conteúdo Ela sempre é importante, né? Principalmente pra nós mulheres que estamos aí Vendo tempos difíceis, né? Violência, incídios, enfim, várias coisas nesse sentido Vou aqui já chamar a minha convidada porque ela pediu muito E ela é muito pontual, ela é muito exigente Pediu muito que a gente comece exatamente no horário Só um minuto Sou nova, muito nova nesse negócio Vamos lá Quero os likes Estou adorando as cenas Oi, oi, oi Oi, doutora E aí? Então, eu sou a sua missão Estou adorando as cenas Estou adorando as cenas É um prazer de receber Uma felicidade enorme Também ter você aqui com a gente Pra gente compartilhar esse monte de coisas, né? É verdade Estou muito feliz Nossa, gente, eu não sou muito exigente, não É uma questão de honra com vocês, tá? Porque eu sei que vocês já se prepararam Carinha, Fernanda Todo mundo organizou uma live incrível Pra participar com todas as advogadas E os advogados também, por que não dizer, né? Aqui a gente tá vendo muitas pessoas queridas E aí vai dizendo de onde você tá falando Se é de Santo Inês, se é de outro lugar do Maranhão Se é de outro estado do Brasil Mandando aí pra gente De onde vocês estão falando É, que coisa Tem muita coisa legal Muita gente boa entrando aí Muitos amigos Muitos queridos amigos Entrando aí, doutora Pra prestigiar Eu tenho uma pergunta Pra falar Realmente você É uma pessoa incrível Da qual eu tenho muita Muita honra em ter conhecido Ter a oportunidade de conhecer E de nós estarmos aqui agora Compartilhando, né? Essas expectativas Desse mundo louco Que nós estamos vivendo E assim Aí vai tudo isso aí Vai ser incrível a nossa lágrima Dando continuidade Se você tem uma ideia Nesse mês de mulher A gente Teve toda uma A gente fez uma programação Nesse mês de março Apesar de todos Muitos impedimentos Das limitações No mês da mulher Na verdade A subsessão de Santo Inês Através da sua comissão Da mulher advogada Que também é apresentada Pela professora Fernanda Vinho Tá com a lei Então A gente A gente Procurei na semana Na semana A mulher Que logo no início Do vídeo A gente fez o drive Muito Muito carinho Muito singelo Muito simples Mas com muito carinho E com sopro Um abraço valoroso, para uma da outra. Resumindo as dificuldades. Mas, bem, vou aqui falar para você que é tanto o que nós fizemos também para passar nos leves da cidade, nos dois pontos da cidade, que é muito interessante, dando para a mulher força, valor, autonomia, que é uma repercussão bem bacana, as meninas descansando o feedback para a gente, no WhatsApp, nos grupos, nós temos que falar sobre isso, porque são imagens impactantes e bem interessantes. Depois eu vou disponibilizar também na reunião da Associação. Gente, deixa eu apresentar aqui a minha convidada. A gente conversou, conversou, eu quase já, né? Fui falando, fui falando, acabou. Doutora Tiziana, ela é vice-presidente da Comissão, é advogada, mulher, vice-presidente da Comissão de Gestão e Empreendedoria e Inovação, da UAB, secretária de Justiça da Comissão de Coaching Jurídico da CFI e OAP, mentora jurídica, minha mentora, palestrante e coach integral sustentável e líder do movimento Vencedores, aquele que conecta os advogados em todo o Brasil. Vale muito a pena conhecer. Eu faço parte desse time, tá? Eu sou a tradução de Corazóis. Então, Sandra, que eu recebo, né? E a gente vai abordar com essa questão de trabalhamento do escritório, né? De estabelecimento de métodos, produtividade na advocacia, né? E eu sei que você tem muito, você é muito rico em conhecimento para poder falar sobre isso, né? E eu vou querer um pouquinho de você, que você compartilhe com a gente todo isso, todo esse material, toda essa bagagem que você tem relacionada a esse tema. É tão importante para a gente, nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo conhece. Não tudo, né? Não por completo. E aí eu quero te perguntar, viu? Joia, joia. Prazer, Karim, estar falando com você. Me perdoe. Pode me chamar de Diana, fica à vontade. Você é uma pessoa, uma advogada guerrida, uma mulher referência, uma líder. E eu tenho absoluta certeza que você faz a diferença por onde você passa. Gente, a Karim já me apresentou e eu quero dizer para vocês, né? Que, assim como vocês, eu sou advogada. Eu advogo, eu me lido, eu conheço das dores e das delícias que um advogado passa, né? Então, eu não estou falando aqui em tese hipotética, eu estou falando porque eu tenho escritório, porque eu vivo a advocacia e eu amo a minha profissão. Vamos lá. Pensar, eu vou ser bem direta no tema para que vocês possam ter, para gerar assertividade, para que vocês tenham esse momento como algo, uma virada de chave, um marco. que vocês saiam daqui com algo positivo. Questão de metas. A gente vira o ano, né? E todo mundo pensa, eu quero estabelecer novas metas, planos. E em tempos de pandemia, lá em 2019, quando a gente virou o ano, todas as nossas metas que a gente tinha trabalhado para 2020, talvez precisaram ser reformuladas, né? Mas isso não significa que pelo fato de estarmos em pandemia, a gente não tenha mais metas. Pelo contrário, apenas o mapa que vai levar até o alcance dessas metas, ele precisou ser reformulado. E essa é uma característica de um bom advogado. Reformular trajetos, reformular metas, entender o que está acontecendo no contexto para que possa estabelecer o que é condizente com a realidade no momento. Então, eu já aviso para vocês, não sejam enrijecidos. Estabeleci essa meta e agora eu não abro mão dessa meta. Calma, seja focado, seja alguém que honra com seus compromissos, mas o mundo, ele não é engessido, ele não é algo matemático. Se for necessário, é preciso recalcular rotas. Planejamento extremamente necessário nesse momento, né? Com certeza. Gente, e com relação a metas, eu gostaria de falar para vocês de metas neurologicamente corretas. Por que isso? Porque talvez algumas pessoas por falta de autoconhecimento e de se entender, começam a fazer metas erradas e começam a subir montanhas que não são as suas. De repente, atua num nicho que não é adequado, age em desconformidade com o que é adequado para si, seus valores pessoais. Então, é preciso se conhecer, é preciso entender o que te motiva, quais são as características da cidade, do local onde você está inserido, para que você possa ter assertividade na escolha do seu nicho, na escolha da área de atuação. Porque, antes de tudo, você precisa ser uma pessoa feliz. Não é o sucesso que traz a felicidade, é o contrário, é a felicidade que traz o sucesso. Gente, e aí eu abro um parêntese para que todos nós possamos entender um pouco mais de perfil comportamental. Você precisa se conhecer, você precisa se entender por que eu ajo assim, meu irmão age diferente, meu cônjuge age diferente, meu sócio pensa diferente, porque nós somos pessoas diferentes. E isso tem um reflexo gigante na nossa profissão, porque as horas que nós passamos trabalhando são muito maiores do que o tempo que a gente passa em família, no lazer e assim. Karine, me permita falar um pouco também da questão da gestão do escritório, inicia na própria gestão, na autogestão, não tem como se falar em gestão do escritório se você não fala em autogestão, se você não tem uma vida funcional. E dentro da mentoria, você vê que eu trabalho muito isso, na limpeza, na edição da vida do advogado, você precisa estar bem, você precisa ter uma rotina legal, você precisa dormir bem, comer bem, você precisa estar bem, porque senão você vai para o escritório levando todo aquele intuio emocional, mental, físico, que você tem no dia a dia. Então, um bom advogado, um advogado que se preze, ele precisa estar bem. E aí, nem todos os advogados querem pagar esse preço, não querem estabelecer atividade física, um tempo para espiritualidade, um tempo para estudar outras disciplinas, matérias que tenham a ver com o desenvolvimento de marketing, de gestão legal, entender um pouco sobre vendas, entender sobre o que conecta o cliente, entender sobre gestão dentro do seu escritório. Gente, escritório de advocacia não é uma brincadeira, é um business, é uma empresa, é uma empresa, e a gente precisa levar a sério. Nós precisamos... Tem que ter essa experiência, essa visão, de tratar o seu escritório como uma empresa, ainda que seja somente você. Sim, com certeza, nunca vai ser só a gente, porque tem os nossos clientes, nem que a nossa própria empresa familiar, querendo ou não, até os advogados que trabalham eventualmente ali sozinhos, eu abro aspas, tenha a parceria, seja do seu cônjuge, de seus filhos, porque eles precisam estar engajados com a missão e a visão e os valores do seu escritório. Ah, mas eu não sou um escritório que eu trabalho sozinho. É, talvez você não tenha tomado posse dessa condição, tá? Talvez você não tenha entendido que o seu escritório precisa ter missão, visão e valores, e não se afastar nunca disso. São coisas que você... É o mapa da mina, da sua advocacia, né? E eu gostaria que vocês pusessem aí algumas dúvidas, algumas dores que vocês têm sentido nesse período com relação à advocacia, para que eu possa eventualmente gerar assertividade aí com vocês, né? Falando aí do que tem doído em você, advogado, em você, advogada. E já me antecipo, parabéns, às mulheres advogadas, nós temos aí rotinas triplas, muitas são mães, esposas, filhas, e querendo ou não, precisam chegar em casa bem para dar conta do marido, dos filhos, organizar a educação, enfim. Então, a gente tem uma rotina diferente e sem nenhum demérito aos homens, eu não parto do pressuposto que ninguém, nenhum gênero é melhor do que o outro, mas a peculiaridade feminina, a presença feminina na terra, seja ela na advocacia ou em qualquer área, ela traz uma sensibilidade bem mais aguçada e faz a diferença em todos os momentos, né? Vamos utilizar isso em nosso favor. Acho que alguém comentou aqui, a Fernanda, né? Eu sinto problemas no planejamento sem fim, exatamente. Tem pessoas que são extremamente prolixas e precisa observar se você é aquela pessoa que está sempre organizando e nunca faz. Então, assim, tem uma frase que fala, mais vale o feito do que o perfeito. Eu costumo até falar isso com algumas mentorandas minhas, a Karine vai saber. Então, assim, comece fazendo. E tem uma metáfora que eu gosto bastante que é o seguinte, se o seu pneu do carro fura e você fica dentro desse carro esperneando, chorando, gritando, esperando que alguém vai te ajudar, que alguém vai aparecer. Como é que vai ser? Agora, se você sai do carro e a cena ou, de repente, começa a empurrar o carro, faz alguma coisa, as pessoas aparecem para te ajudar. Porque você deu o primeiro passo. Então, assim, você precisa começar. E quem não começa, às vezes, não começa por ego, por ego, por questões de não querer se frustrar. Frustrar o ego lá, porque é uma criança mimada que nós carregamos, muitos de nós carregamos, que a gente nunca se expor, para não ter o desprazer de ser julgado pelos outros. Ah, mas eu não vou fazer uma audiência porque vão me julgar. Ah, mas eu não vou fazer uma live porque vão me julgar. Não vou fazer uma publicação porque vão me julgar. Eu não vou fazer o network porque vão me julgar. Gente, já te julgam e já me julgam a todo o tempo. Então, você está perdendo tempo, né? A casa do café que você toma, sai de casa, botou o pé fora, até dentro de casa também, né? Então, assim, é um processo contínuo. Não existe essa parar, parar para não julgar. As pessoas se julgam pelo simples fato de olharem pedaleiras para cima. Não é isso? Com certeza. Gente, essa dinâmica de ter muita autoestima, ela parte do pressuposto de quem se conhece. Quem se conhece ao ponto de se amar. Se amar pelo que você é. Não pelo que você tem ou que você faz. Se ame. É um movimento interno. É de dentro para fora. Se ame. Eu me amo tanto, 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 que se alguém não gostar de mim, ok, que pena que você não vai estar gostando de mim. Mas não aquele amor egóico de achar que não precisa de ajuda, que não precisa de um estudo, não. Um amor dinâmico. Eu me amo e por me amar eu vou continuar estudando, me capacitando, mas agindo. Agindo, agindo. Daí eu vou, já me aproximando ao final, porque eu sei que tem outra participante. Temos aqui esse livro que eu acho muito interessante, O Poder da Ação, do Paulo Vieira, que vem muito acalhar, né, no que a gente está falando. não agir. Toma nota aí, é poder da ação. Daí você já pode iniciar uma leitura, uma leitura agradável, leve, e que vai ajudar você a sair dessa condição de sempre planejar e não agir. O planejamento, ele é essencial. Mas, gente, acesso de planejamento é preguiça de realizar. Então, assim, é aquela questão do sonho. Ah, eu sou uma pessoa sonhadora. Ok, então você vai ser sempre uma pessoa sonhadora. Você tem que ser uma pessoa que sonha, transforma aquilo em uma meta e começa a fazer. Porque se você não começar a fazer, você vai ser uma pessoa alienada. Dana, só um minuto. Concordo aqui. Sem meta, sem sonho, sem objetivo, você não sabe muito para onde vai. Ah, com certeza. Gente, uma pessoa que não tem metas é uma árvore seca. No meio de uma pandemia dessas, as pessoas que estão, que têm autoconhecimento, que têm espiritualidade e que têm metas, são pessoas que estão passando melhor por esse movimento. Porque elas estão ocupadas, elas sabem, conseguem ter uma visão positiva de futuro, que logo ali vai dar certo, as coisas vão melhorar, e já sabem ser grato com o presente. Eu já sou grato. Se você está aqui assistindo essa live hoje, tem um celular, uma internet, dispõe de saúde, você já é uma pessoa merecedora. Você já é, por excelência, uma pessoa que deve estar muito grata. Porque a gente sabe que muitas pessoas perderam a vida, perderam pessoas queridas. Então, vamos exercitar a gratidão, que é um dos pilares de uma pessoa vencedora. Gente, quem não me segue ainda no Instagram, dá um arroba Ticiana Leão, se a doutora Fernanda puder escrever nos comentários, eu agradeço. E até faço menção aqui, doutora Carinho, Carinho, com o que, eu sei, você já é uma autoridade em Santos Inês e em muitos outros lugares. Ela fez menção. Ela fez menção ao livro que eu realmente estou lendo, é O Essencialismo. Tem até uma postagem que vai entrar agora a pouco, assim que eu terminar a live. O Essencialismo, de fato, esse livro é um livro que faz muita diferença, tá? Ele tem a... Edite sua vida. Comece a tirar as coisas que não são desnecessárias da sua vida. Será que você está fazendo coisas que não te levam a lugar nenhum? Coisas delegáveis. Comece a delegar aquilo que pode ser feito por outra pessoa. Deixe para você fazer aquilo que não é delegável para ninguém, aquilo que não tem como ser feito por outras pessoas. Um beijo aqui para a querida Rosângela de São Paulo que entrou, a Ana de Minas Gerais e toda a turma aí do Maranhão que está aí conosco nesse dia tão especial que converge tantas mulheres e homens de bem, advogados que fazem a diferença no Brasil, né? Bom, Karen, eu vou só continuar aqui para finalizar minha participação para vocês darem seguimento aí na live e já parabenizando pela iniciativa porque nós precisamos estar imbuídos desse propósito de passar coisas boas. Eu perdi um tio ontem de Covid mas assim, eu não posso me paralisar. Simples se fecha, gente. E é uma coisa que eu exercito. Eu não falo de algo que eu não vivo, eu falo do que eu vivo. Quando eu digo para algum mentorando algum mentorando meu, gente, a gente precisa ter e ver as coisas com leveza, mas é porque eu procuro fazer isso na minha vida. É o fato de eu ter perdido um tio ontem, é lógico, eu sinto, senti muitos momentos de oração, mas eu sei que eu não posso parar a minha jornada. As coisas vão acontecendo. Então assim, se o medo, a tristeza te paralisa, então tem alguma coisa errada. Precisa que você pare um pouco e entenda a beleza que é estar viva, a beleza que é se doar para o outro, a beleza que é contribuir, é o crescer e contribuir, isso traz muito sentido para a nossa vida e é isso que a gente está fazendo nesse momento. Então procura ver, eu deixo um desafio para você, vocês todos que estão agora nos ouvindo, o que é que você pode fazer a partir de amanhã no sentido de contribuir com a vida de alguém? Seja uma live, uma postagem, um telefonema, algo que você pode fazer pelo outro. gente, isso dá uma missão, isso traz um prazer, vocês não têm noção, isso também cura, isso ajuda e o mais interessante, isso vai se refletir positivamente na sua advocacia, de forma que você vai começar a oferir mais dinheiro, mais resultados, porque você é uma pessoa de uma mentalidade abundante, você tem, a escassez não faz parte da sua vida e precisamos ter essa mentalidade abundante, não existem poucos processos, existem muitos processos e ninguém toma o meu lugar, cada um ocupa o seu espaço e entrar nessa dinâmica de ajuda mútua, que é o que a gente preza tanto nos vencedores por direito, que eu convido aqui todos vocês a fazerem parte. Gente, uma excelência, a parte, maravilhosos, entusiastas, né, muito legal. Ai, com certeza, lá é um lugar onde a gente troca muita ideia, tem a, tem a, também a Jéssica está falando agora, a lei da compensação divina, o universo é muito sábio, não procure receber retorno exatamente daquela pessoa, ai eu me doei para fulano e ele não me correspondeu. Gente, não é assim, a vida não é uma temática de acordo com as suas leis, a gente só dispõe de 5% da consciência, então, a gente faz e o universo se encarrega de trazer para a gente de alguma forma, então, a gente precisa trabalhar essa questão da abundância, se você tem sido uma pessoa escassa, o que é uma pessoa escassa? Uma pessoa que acha que os outros estão roubando seus processos, uma pessoa que tem muita inveja dos outros, uma pessoa que acha que o seu dinheiro nunca é suficiente, isso é uma pessoa escassa, então, você pode ter certeza que nunca vai estar suficiente para você, você é uma pessoa ingrata e isso vai gerar vai gerar reflexos minimizadores dos seus resultados na sua advocacia. Gente, eu acho que eu consegui fazer uma participação rápida, mais interessante, fazia um tempinho que eu fazia lives, eu estou realmente ausente das lives, mas com essa segunda onda que a gente espera que passe logo, intercede, para que todos fiquem a salvos, evitem, mais uma coisa, evitem polêmicas, brigas, politização de tudo, porque isso não leva ninguém a nada. Vamos espalhar um pouco mais de generosidade, vamos passar um pouco mais de amor, de ajuda mútua, porque isso vai nos fazer cada vez mais fortes. Eu quero agradecer enorme a sucessão de Santa Inês, dizer que todos vocês são muito bem-vindos a conhecer mais sobre o meu trabalho de mentoria, o meu trabalho de análise de perfil comportamental, o grupo vencedores por direitos, e eu quero dizer que a doutora Carinha é uma pessoa que, uma grande líder e a minha presença hoje aqui diz respeito ao convite dela. Um grande beijo e espero que a live fique gravada para que quem não assistiu do começo consiga assistir o restante, tá joia? Tá joia. Obrigada, Luciana, é um prazer, uma honra enorme, uma alegria de mim ter tido você aqui esses minutinhos com a gente para te passar esse entusiasmo e essa vida que você tem que é tão nítido, é tão gritante em você. Obrigada por tudo, por compartilhar conhecimento, compartilhar até conteúdos, né, livros que você sugeriu, espero que vocês tenham conseguido pegar, anotar, vou tentar gravar aqui a live, eu sou nova nesse que vai poder estar fazendo, tá bom? Te agradeço muito, foi incrível, vocês como sempre só em nobreza, só agradecem o que a gente faz, tá? Beijo e agradeço a vocês. Vai dar fé. Ao final, só não esquece, quando terminar, você já põe pra salvar, não perde esse material não, que eu tenho certeza que vai ajudar. Gente, eu prometo pra vocês que eu vou procurar fazer uma live, a agenda tá lá super corrida, mas eu prometo que essa interação que me foi suscitada aqui pela Karine, já me despertou a vontade de fazer uma live novamente com vocês, deixa eu só encontrar um horário na agenda. Um beijo pra toda a turma dos vencedores que estão aqui, a turma de Santo Inês, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Espero que venha mais gente aí, vai ser legal. Beleza. Beijo.